É galera, o negócio tá feio, o negócio não tá bonito não, entendeu? É, a galera sendo roubada toda hora, todo dia, todo quanto é lugar, smartphone hoje virou uma febre Todo mundo quer, todo mundo quer ter, porque hoje o que menos você faz com smartphone é atender telefone Você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem Kawaii, você tem Facebook Você tem redes sociais de tudo quanto é jeito, você tem navegação na internet Então o que menos você faz hoje com o seu smartphone é falar no telefone Você faz tudo que você possa imaginar com o smartphone, menos falar no telefone, é o que menos você faz E os smartphones são bizarro, porque são caros, e pô, o nego tá roubando direto, os ladrões fazem a festa Fica comigo nesse vídeo, que eu vou te dar três dicas pra você não ser assaltado com o seu smartphone Ou pra prevenir o assalto do seu smartphone, você manter o seu smartphone Porque é um material caro, é um produto caro, um smartphone bom hoje tá na faixa de 4, 5 mil reais De 2 a 5 mil reais, ou até mais que isso, dependendo da marca e modelo Fica comigo nesse vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu comentário Compartilhar, se inscrever no canal, porque a gente tá sempre fazendo vídeo aqui com amor, com carinho Pra agregar valor na sua vida Valeu galera, fica aqui, te espero Na verdade a negligência das pessoas hoje é incrível, né? Incrível, as pessoas hoje andam na rua Muita gente hoje anda na rua como verdadeiros zumbis, né? Esses dias eu tava passando na rua de carro, quase que eu tropelei uma pessoa Que atravessou na faixa de pedestre, tudo bem, na faixa de pedestre Mas eu não imaginei nunca que ela iria atravessar da forma como atravessou Olhando pro celular, porque ela tava andando na calçada De repente ela pisa na faixa de pedestre sem olhar, sem nada Olhando pro celular, falando aparentemente no WhatsApp Então o smartphone hoje virou uma febre, virou uma coisa assim Sensacional, né? Porque você faz de tudo que você possa imaginar com o smartphone na mão Você é conectado com o smartphone, você tá conectado com o mundo Se você tiver uma internet nele, beleza galera? Então mas é um produto fácil de ser roubado Se diz aqui na porta da loja, por exemplo Aqui eu tô próximo a um shopping aqui da cidade A menina falando no celular, passa um garoto de bicicleta Na porta da loja, que passa 15, 20 mil pessoas por dia Levou o celular da menina, passou aqui chorando e tal Galera, então existe algumas coisas que você pode fazer Pra poder resolver isso aí, né? Tomar algumas medidas Pra que você possa, pelo menos, amenizar Ou se prevenir, né? Pra não ser assaltado, não levar no seu smartphone Porque, na verdade, não é muito legal você perder 2 mil, 3 mil, 5 mil Existe smartphone hoje de 10 mil reais, olha Vocês acreditam ou não? Mas existe Um aparelhinho desse tamanzinho Que custa 10 mil reais Beleza? Quase o preço de um carro Dependendo do carro, até mais caro que um carro, né? Então é o seguinte, pessoal Eu separei algumas dicas aqui pra dar pra vocês Porque a gente trabalha numa loja de produtos eletrônicos Sistema de segurança A gente dá muita dica sobre prevenção de assalto Com vendas de alarme, de cerca elétrica De fechadura elétrica, de vídeo porteiro eletrônico, portão eletrônico Então tem vários amparatos e acessórios Que a gente trabalha aqui na área de segurança Então a gente vê muita coisa sobre assalto nessa área É uma área que me preocupa muito Por isso que eu faço esses vídeos de prevenção de assalto aqui Porque a gente vê muita coisa no dia a dia aqui Beleza? Galera, a primeira dica é o seguinte Vou falar aqui, parece meio óbvia Meio até boba, mas eu vou dizer Não ande com o smartphone na rua Se você for fazer qualquer coisa Por exemplo, eu vou dar o exemplo das minhas duas filhas Elas vão pra escola e voltam sem o smartphone Elas vão fazer qualquer coisa aqui perto, no shopping Fazer qualquer coisa e não levam o telefone Não tem necessidade, entendeu? Bom, a primeira dica é essa Não use o seu smartphone na rua Se você for sair pra fazer alguma coisa rápida Mas se você tiver que realmente Se, ah, mas eu preciso me comunicar com alguém Pra passar alguma coisa Passar alguma notícia que eu vim buscar na rua Alguma resposta e tal Então você faz o seguinte Comprar um celularzinho pequenininho Aquele baratinho de antigo de 100 mil reais Você compra aquele celular Quando você for na rua resolver qualquer coisa rápida Não leva o seu smartphone Use o seu smartphone estritamente Quando for necessário Na sua casa, no seu trabalho Em local fechado, entendeu? Essa é a primeira dica Use e compra um telefonezinho daquele mais barato Porque se roubarem Você vai perder 100 reais Você vai perder 2 mil, 3 mil, 4 mil Às vezes 10 mil reais Num telefone Ah, mas o meu telefone é bloqueado Não sei o que, gente Qualquer um desbloqueia telefone Até eu sei desbloquear um telefone hoje E nem técnico na área de celular eu sou Beleza, pessoal? Então a primeira dica é essa Use o seu smartphone estritamente Se for necessário mesmo na rua Beleza? Bom, se você já estiver na rua Mas não teve jeito Você está usando o smartphone de qualquer jeito Porque tem que usar Porque é alguma coisa que envolva Você precisa do WhatsApp Precisa de alguma coisa na rua O conselho que eu te dou é o seguinte Use uma loja Use, entra dentro de um shopping Entra dentro de uma loja Quando você tiver que fazer qualquer coisa com o smartphone Por exemplo, você quer atender outra ligação? Você entra numa loja Moço, dá licença Que eu vou atender uma ligação aqui no canchinho Aí você atende dentro da loja Fica muito mais difícil você ser assaltada Porque você vira uma presa muito fácil Quando você está andando na rua Falando no celular Você não está aqui Você está aqui prestando atenção na sua frente Mas você não olha quem está lá Quem está lá Ou quem está lá atrás Vindo Para roubar o seu celular aqui E aí a pessoa meter a mão no seu celular Vai embora E você vai perder o seu celular Não vai dar tempo nem de reação Então galera Vai atender o celular Ou vai fazer qualquer coisa no WhatsApp Ou no rede social Entra numa loja Entra na casa de alguém que você conheça Entra no shopping Vai no banheiro do shopping Faz alguma coisa e tal E usa o seu celular Estritamente numa área segura Que você está segura para o celular Para poder usar Beleza pessoal? Essa é uma dica muito importante Que as pessoas sabem As pessoas sabem dessas dicas que a gente dá Mas são negligentes Beleza pessoal? Bom A terceira e última dica que eu falo Também é muito bacana Para quem tem um celular Gosta de ter um celular bom Um celular caro Um smartphone bom Um smartphone bom hoje Eu não vou falar nem modelos e marcas aqui Tá pessoal? Para não fazer propaganda para ninguém Olha Está na faixa aí Estou falando de um celular bom De qualidade E durabilidade Com marca de confiança De dois a cinco mil reais Em média Pode ser até mais Se for um top de linha Dez mil reais Mas um celular hoje De três, quatro mil reais É um celular excepcional Que não vai te dar dor de cabeça Não vai te dar trabalho Vai tirar fotos legais Vai ter boa configuração Entendeu? E... No touch dele Naquela tela inicial Galera É um vídeo curto A gente fala A gente só se preocupa Porque esses dias Entrou uma menina aqui dentro Chorando na loja aqui Pedindo um copo d'água Porque ela tinha acabado De ser assaltada aqui E ela falando no celular Com a mãe dela Mamãe, não sei o que Não sei o que Ela levou o celular E só o susto que a pessoa toma Quando a gente pede Só um celular Só um bem material Ainda vai Pior quando a pessoa passa E faz uma gracinha É... 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 Pode Fazer uma gracinha Alguma coisa Com um ente querido seu E aí a história Já fica triste Já fica ruim E você se revolta E pode Acontecer outras coisas mais Então pessoal Se vocês seguirem Essas três dicas direitinho Entendeu? Eu tenho certeza Que vocês vão prevenir Vão... Muito raro Sofrer um assalto Com um smartphone E se perder Perde um celularzinho Pequenininho de cem reais Entendeu? Quando for atender o telefone Dentro de uma loja Dentro de um shopping Lugar seguro Entendeu pessoal? É... São coisas fáceis E bobas Que a gente pode fazer Um seguro de celular Por exemplo É baratinho De duzentos, trezentos reais Com um celular de cinco mil Você não perde cinco mil Entendeu? Você perdeu aí Talvez a franquia do seguro Que deve ser cem Duzentos reais Então pessoal Essas ficam as três dicas de hoje Vou deixar aqui na tela Algumas opções De você De assistir alguns vídeos Sobre prevenção de assalto Em casa Em carro e moto Eu tenho Eu me preocupo muito com isso Porque a gente Volta a dizer A gente trabalha Na área de segurança Com sistema de segurança Alarm, portão eletrônico Vídeo porteiro Fechadura elétrica E tudo mais Então eu gosto De fazer vídeos Que previnem assalto Eu tenho muito medo De assalto Porque eu não sei A minha reação Entendeu? Então eu gosto De prevenir Muito E sou muito ligado Com isso Valeu pessoal No mais Eu queria agradecer a vocês Mais uma vez O canal está crescendo Graças a Deus Mas com a ajuda de vocês Que a gente está crescendo Galera A gente está aqui Fazendo um vídeo Com amor Com carinho Agregando valor Na sua vida Trazendo conteúdo De qualidade E você está contribuindo Se inscrevendo Compartilhando Deixa seu like Aqui no vídeo Deixa sua ideia De vídeo Que você tem aqui Para mim Para mim fazer um vídeo Para você Pessoal A gente é simples A gente é comum O vídeo é comum Não tem nada de especial De mirabolante No vídeo São coisas que a gente faz Com carinho Com amor mesmo Para poder a gente De certa forma Contribuir Com a família brasileira Valeu galera No mais Forte abraço Fiquam com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau